Música Terça-feira é dia de Paulo Souto aqui no Bom Dia Paraíba para tirar dúvidas sobre direito doméstico, previdenciário e trabalhista você pode participar enviando a sua pergunta para a gente euquerosaber.com.br Bom dia Paulo Bom dia Juliano Chegamos junto hoje né? Chegamos, é um prazer tê-lo hoje por aqui porque você vai figurar na minha videoteca eu tenho um canal no Youtube onde já tenho mais de 400 entrevistas, vídeos e você é mais um personagem Vamos começar com as perguntas então? Vamos lá, a primeira E aí Paulo, gostaria de saber como faço para recalcular o DAE de janeiro de 2017 pois quando eu entrei no site do E-Social esta semana a Folha de Janeiro não estava mais disponível quem fez essa pergunta para a gente foi Flávia Oliveira daqui de uma pessoa Juliano, a pergunta de Flávia é muito pertinente, por quê? porque realmente no E-Social ela fica oculta, ela não desaparece Abaixo da, um exemplo, hoje aparece a Folha de Fevereiro está lá aparecendo a Folha de Fevereiro porque a demais só aparece quando passa o dia do vencimento do DAE que é hoje então já amanhã ela figura então tem lá, disponível ela está oculta e faz Folhas Disponíveis aí você clica e ela abre Lê direitinho né? É só embaixo, onde tem Fevereiro embaixo tem a opção de você clicar e aparecer a Folha de Janeiro ela está oculta, ela não desapareceu ok, vamos para a próxima? aí que vem agora Paulo bom, foi o José Valdir Gomes, não disse a cidade né? ele pergunta assim uma empregada doméstica pediu para sair do emprego e quando o empregador fez a rescisão informou que ela não iria receber o seguro-desemprego ela informou que não quer mais sair do trabalho o problema é que todo o processo da rescisão já foi feito como solucionar aí esse embrólio agora Paulo? primeiro quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego o empregado tem que tomar conhecimento disso é uma regra clara no caso doméstico ele tem que ter até 15 meses de carteira assinada ele pode reverter apenas o empregador se ele achar interessante para ele cancelar a rescisão dela ele pode fazer isso, só ele pode não é um direito dela não qualquer tipo de trabalhador não é um direito dela de ela chegar e dizer não, não quero mais ser demitida, ela não tem mais esse direito e também ninguém pode ficar não, não, não hoje não quero mais isso é uma faculdade do empregador ok, vamos para a próxima pergunta agora vamos ver o que tem quem mandou para a gente foi a Meire lá de Campina Grande quem trabalha em uma clínica dois dias na semana fazendo faxinas tem os mesmos direitos de quem faz faxinas residenciais? olha, quem faz faxinas residenciais dois dias na semana não tem direito algum não tem nenhum direito que é assegurado os empregados domésticos no caso das pessoas que fazem faxinas para pessoas jurídicas a justiça entende que existe um vínculo empregatício e outra corrente entende que não então sempre é bom o pessoal da clínica nesse caso aí verificar junto ao seu contador como deve ser o procedimento ô Paulo, e a faxineira também pode pedir um recibozinho para provar aquela coisa? eu aconselho, no caso de faxinas em residência, que é geralmente o que eu falo o empregador a cada faxina que a pessoa presta na sua residência a cada serviço prestado ele deve fornecer um recibo o recibo deve ser diário tá aí a resposta da Meire vamos para a próxima então agora próxima pergunta de hoje vem do José Apolinário, daqui de uma pessoa também o E-Social não disponibiliza o recibo de concessão de vale-transporte como devo proceder, já que concedo vale-transporte a minha empregada doméstica? o José Apolinário tem razão, é uma falha mas que acredito que o E-Social a cada versão está sendo aprimorado não existe esse recibo, esse recibo você pode um exemplo, no meu site, no direitodoméstico.com.br tem um modelo de recibo de concessão em papel e em dinheiro mas o E-Social também já tem o desconto do vale-transporte você deve lançar o desconto quando o empregado doméstico assina o recibo que tem lá o desconto ele está confirmando que realmente recebe o vale-transporte porque está constando ali o recibo, o desconto no seu salário mas sempre é bom ter o recibo, o recibo ele deve fazer por fora recibo documentado certinho, né? tudo, tudo tem que ter recibo ok, tem mais tempo para uma, viu, ainda? vamos lá, para a próxima pergunta que a gente tem agora hoje para o Paulo Souto é do José Marconi, também de uma pessoa a minha empregada faltou todo o período de carnaval e quando retornou na quinta-feira já foi dizendo que não tinha obrigação de trabalhar porque era feriado diante dessa situação Paulo, como é que ele deve proceder, hein? complicado, né? Faltou o feriado inteiro direito e engano dela, carnaval não é feriado isso aqui já foi dito, isso é dito em todo o Brasil isso aí não existe esse feriado de carnaval é uma festa popular que o empregador concede a folga ou não a sugestão que eu dou ao empregador, primeiro, é diverti-la porque o empregado não pode chegar a faltar 3, 4 dias e chegar a dizer não, não vim porque era feriado ele dá diverti-la e descontar no salário dela os dias que ela faltou inclusive a folga semanal, que é o repouso semanal remunerado ele pode descontar ele desconta todos os dias que ela faltou, mais o domingo ok, ele deve fazer isso tem que ficar documentário de descontar é o sinal ele abona ok, Paulo, você volta já já, né? já já nós vamos falar sobre as debições de imposto de renda do empregador doméstico tem muita gente aí atenciosa querendo saber disso também vamos falar daqui a pouco até já, Paulo, obrigado pela participação, viu? olha só, euquero saber, arroba cabobranco.tv.br é um e-mail para você enviar as suas dúvidas para o nosso quadro eu quero saber com o meu amigo aqui, Paulo Souto a gente continua a nossa conversa agora com um assunto bastante importante que tem preocupado principalmente quem tem empregada doméstica em casa, né Paulo? exatamente é a dedução do imposto de renda para essas funcionárias, né? dos patrões, agora para 2016, né? é, já está previsto, o programa já foi liberado e o pessoal já está tendo várias dúvidas ok, vamos falar nas perguntas da gente? vamos lá? vamos lá este ano os empregados domésticos poderão novamente deduzir as despesas com empregadores domésticos vão poder deduzir as despesas da empregada doméstica na declaração do IRPF? a pergunta é de Sandra Braga de Cabedelo pode, a Sandra que ela pode deduzir existe um limite, certo? a dedução é feita de apenas um empregado doméstico e a dedução é feita sobre um salário mínimo e não sobre o salário que o empregado ganha ele pode descontar ele pode abater até 1.093,77 reais o que é que equivale a esse 1.973 reais? é exatamente a contribuição do empregador e o seguro que a gente paga contra acidente pessoal de empregado doméstico que a gente chama é o giurato e tem os códigos lá, os códigos 102, o 11.38, o 16.46 agora, este final de semana, quando eu recebi o programa, fui analisado direitinho este valor não está fechando pelas contas que nós fizemos, o valor é inferior ele está maior, 77 reais e 44 centavos isso se deve a quê? é falha no programa? nós encontramos uma falha no programa agora até agora a Receita Federal não se posicionou mas o que consta no programa é essa dedução então você pode deduzir isso, mas eu acho que vai ser alterado porque eles incluíram o valor do DAE de dezembro de 2016 mas o valor do DAE de dezembro de 2016, do 13º, no final de dezembro de 13º é referente, é vence em 2017 ou seja, ele venceu agora, então ele não entra o que entra é o 13º de 2015, o dezembro de 2015 e de janeiro a novembro de 2015 aliás, de 2016 16, que é o ano base para fazer a decoração exatamente, 2016 13º e dezembro de 2015 e de janeiro a novembro de 2016 somando tudo isso, esses dois códigos, não dá esse valor inclusive também um terço de férias e vocês esperam que a Receita Federal faça essa correção? nós já comunicamos, já questionamos e eles estão analisando inclusive eu já conversei com o gestor do E-Social que eu conheço um deles, eu sempre mantenho um contato com ele e ele também constatou, nós não conseguimos chegar a esse valor que coisa né Paulo, tão complicado né não, mas é porque anteriormente você pagava o 13º podia pagar o 13º, a alíquota do 13º junto com a competência de novembro então eles mantiveram isso e depois que foi criado o DAE não existe mais isso ok, vamos para a próxima pergunta então vamos embora vamos lá a pergunta é da Socorro Pires também de Cabedelo e ela faz o seguinte, ela diz o seguinte até quantos empregados domésticos eu posso deduzir as despesas na minha declaração do imposto de renda? na pergunta anterior eu falei um empregado um empregado, foi mas se você teve seis meses um empregado e nos outros seis meses outro empregado você pode deduzir os dois você vai colocar o CPF e o NIT de cada um agora o limite tem que ser aquele ô Paulo, pode ou deve? deve lógico, porque você deve colocar porque você vai ter o dinheiro de volta aquilo é deduzido o imposto devido entendi totalmente, o que você pagou de alíquota patronal e do seguro de acidentes pessoais é todo devolvido entendi próximo agora? vamos embora vamos lá a nossa próxima pergunta de hoje é da Ana Cláudia Martins do bairro Altiplano aqui em João Pessoa e ela diz o seguinte na minha residência nós temos dois empregados domésticos e eu que assinei a carteira deles meu marido pode colocar as despesas de um deles na dedução do imposto dele do imposto de renda dele? separadamente um no marido e um no dela? primeiro essa dedução só pode ser feita na declaração completa entendi certo? e pode, por quê? porque o empregador doméstico é a família entendi aquele que o empregador doméstico presta serviço para uma pessoa física ou para uma família é como se a família fosse uma empresa exatamente todos os dois podem declarar mesmo o DAIS sendo o nome de apenas um por quê? porque o empregador doméstico está na lei é a família está no conceito da lei entendi então está aí respondida a pergunta também da Ana Cláudia tem mais perguntas, né Paulo? e agora foi o José de Ataíde de Campina Grande participando bastante aqui em Campina Grande do nosso quadro a declaração de rendimento de 2016 dos empregados domésticos que o E-Social disponibilizou na sua última versão pode servir de base também para a dedução das despesas do imposto de renda de pessoa física? essa pergunta de Ataíde é muito interessante, sabe por quê? porque coincidiu a nova versão que saiu agora no final de fevereiro de 2017 do E-Social 1.8 com a liberação do programa então muita gente está pensando que essa é a declaração de rendimentos porque tem lá o valor do INSS pago mas tem o valor pago do empregado a cota do empregado e de 2016 de janeiro a dezembro de 2016 não deve confundir você não deve utilizar isso aqui esse documento você deve assinar e entregar o empregado com uma declaração de rendimentos dele mas não para utilizar como dedução do imposto de renda tá claro pergunta aí de José Ataíde Paulo, muito obrigado viu por hoje passei aí na primeiro dia na nossa conversa e com certeza a gente volta a conversar sobre esse assunto aí que vai render bastante aí em outras edições também do Bom Dia vai, vai, nós temos dois meses para falar sobre isso muito obrigado aí bom dia para você eu que agradeço, Juliano valeu aí, até a próxima um abraço